Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Aquele vídeo que eu amo gravar, que é o vídeo de recebidinhos. Eu postei ontem o recebidinho de produtos importados, tá, gente? Se você não assistiu, corre lá pra ver assim que você terminar esse, porque a gente tem muitas novidades aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas pra quem me acompanha lá nas redes sociais e assistiu os últimos vídeos aí, viu que minha mamis acabou de chegar do Brasil e ela chegou aqui com um monte de novidades nacionais aqui também. Então, tô gravando um vídeo só de nacionais pra vocês, gente. Mas antes de começar, eu queria muito, 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 muito pedir um favor pra vocês. Claro que além de deixar o like aqui logo no início do vídeo e também se inscrever no canal se você não for inscrita, gente. Eu tenho um sobrinho maravilhoso que eu tô implorando pra vocês lá nas redes sociais pra vocês me ajudarem, porque ele é o melhor violinista que eu conheço na vida. Ele está participando do programa Prelúdio na TV Cultura e agora, dia 24, domingo, vai ser a final. Ele está entre os quatro finalistas, tá? Mas eu preciso muito da ajuda de vocês nas redes sociais para ajudar na votação. Basta entrar no post do Instagram que eu vou deixar aqui na descrição ou do Facebook, ou do Twitter, ou dos três, se vocês quiserem e colocarem a hashtag Alexandre Pinato, tá bom? Me ajudem, por favor, gente. Conto muito com a colaboração de vocês. De todo o meu coração é muito importante pra mim, tá bom? Vamos começar agora com as belezuras aqui que eu recebi. Vou começar com a loja Bella Kill, gente. Ai, a Bella Kill é demais. Eu tenho cupom de desconto lá na loja Bella Kill, tá? Ela tem tudo que é novidade maravilhosa e ela vende oficialmente Bruna Tavares, gente. Todos os produtinhos da linha Bruna Tavares vocês encontram lá. E esse mês, não sei se foi esse mês ou mês passado, né? Teve o lançamento do BT Tint da linha Bruna Tavares e olha que fofa essa Necessaire que ela fez aqui, especialmente pra linha Bruna Tavares. Então, gente, essa Necessaire não tá à venda. Se vocês comprarem R$160,00 de produtos da linha Bruna Tavares, incluindo três BT Tints, você já leva a Necessaire, tá? Então, aqui dentro dessa Necessaire, obviamente, vieram os cinco BT Tints. Ai, que coisa mais fofa, gente. Coisa mais fofa. Ó, lindos! Eu não vou mostrar todas as cores pra vocês aqui, eles vêm todos nessa caixinha aqui. Eu não vou mostrar todas as cores, mas me acompanhem lá nas redes sociais, que lá nas redes sociais eu vou mostrar um por um, vou aplicar, vou fotografar. Todos aqui bonitinho pra vocês, tá, gente? Mais um detalhe, estou gravando aqui sem maquiagem, porque assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou aqui gravar um outro, já testando alguma dessas novidades. E além do BT Tint, gente, ela me mandou também as quatro cores do BT Maxi Lip. Eu nem sabia que a Bruna Tavares tinha lançado esses produtos. Olha, super novidade pra mim também. Esses BT Maxi Lip são batons em lápis. Olha que coisa mais fofinha, gente. São quatro cores. Essa que eu peguei aqui é a Wine, que é a Vinho. Vem toda a Bruna, gente. A gente já sabe que tudo é maravilhoso, né? Eu já estava super curiosa aqui pra testar os BT Tints de tanto que todo mundo estava falando. Vou testar e vou testar hoje. Na verdade, vou testar agora, pra ser maquiagem mesmo, gente. Por que não aplicar um? Vou pegar a cor zoando aqui. Todo mundo diz que é muito bom, que ele vai ficar aqui o dia inteiro, então vamos lá, né? Aí tem a cor magenta também, que é essa segunda aqui, ó, do BT Maxi Lip. A Rouge, deve ser mais vermelhinha, ó. Magenta, Wine e a Rouge aqui. Aí falta um, que é o Red, né? Não poderia faltar um vermelho lindo. Olha só que coisa linda. A Bru arrasa sempre, né, Bru? Amei, amiga! Bora testar tudo isso aqui. Recebi também, gente, da Latika. Ai, a Latika é muito fofa. Eu amo os produtos da Latika. Inclusive, estou usando aqui um esmalte deles, que eu amo os esmaltes da Latika também. A minha sacolinha está amassadinha porque veio na mala da Mames. Mas eles estão com uma novidade aí. Ai, gente, fiquei muito apaixonada por esse pó. É o Latika Pounder. Ele vem com fator de proteção solar, hein, gente? E olha, essa embalagem, eu me senti assim, tipo, muito gringa. Lembrei da Too Faced na hora. Olha que linda, linda. Ela é super pesadinha, luxuosa, com espelho. A embalagem é super resistente. Vem com a esponjinha aqui, personalizada da Latika. Ainda tem um plastiquinho aqui por cima, que você abre pra usar o pó. Lindo, 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 lindo. E essa corzinha é bem a minha mesmo. Essa que veio pra mim é a Beige Médio. Vai ficar perfeita pra mim. Amei, Latika. Adorei, muito obrigada. Tem recebidinho também da Ricoste, gente. A Ricoste me mandou aqui o iluminador dela, o pó iluminador HD Glow. Eu não sei se eu tenho ele já. Eu tenho o iluminador da Ricoste, mas eu não sei se é o mesmo. Vou conferir e falo pra vocês. Mas veio também um outro lançamento fofo, com cartinha personalizada e tudo, gente. Eu acho muito fofo quando as marcas mandam, assim, cartinha personalizada pra gente. Olha, vocês não acreditam. É escrito à mão. Olá, Sandra, tudo bem? Nós da Ricoste admiramos muito o seu trabalho. Por isso, estamos enviando os nossos lançamentos pra você. A lapiseira retrátil e a caneta delineadora foram desenvolvidas para realçar o seu olhar. Será um prazer ver você usando os nossos produtos com amor, Ricoste. Pensa, gente, que fofinha. E a caixinha tá aqui, ó. Essa caixinha aqui. E aqui dentro veio aqui as duas lapiseiras que eles falaram. Vamos ver aqui. A embalagem é linda, gente. Olha, toda dourada. Essa aqui deve ser o delineador. A pontinha dele é bem fininha e bem pretinha. E essa aqui é a lapiseira retrátil. Bem pretinha também, gente. Super macia e muito pretinha. Muito obrigada, Ricoste. Adorei. Tem recebidos também, gente, da Belly Angel. A Belly Angel também tá cheia de novidades. Pra quem não sabe, eu também tenho cupom de desconto na loja Mauro Bijuterias, né? No site, que é onde vende os produtos da Belly Angel e de outras marcas também. Meu cupom de desconto é Sandra. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. Então veio aqui pra mim, ó. Paletinha de sobrancelha com cinco tons. Acho que essa daqui eu já tenho, gente. Eu vou até dar uma confirmada, mas acho que eu já tenho. Mas tem aqui quintetinhos de sombras também. Modelo A e modelo B. Tem sextetos assim, ó, pequenininhos. Essas pequenininhas aqui tão super na moda, né, gente? Fácil de carregar, bem compacta. Tem mais aqui. Tem que... Aquele lá é sexteto. E tem assim, ó, em quartetinho também. Olha que fofos. Sem contar que a embalagem tá uma graça. Nossa, muita paleta de sombra. Olha essas. Esses quatro modelitos aqui da paletinha Sweet. Daí tem quartetinhos de sombras aqui também. Surra de sombra da Belly Angel, gente. E tem esses daqui que eles anunciaram como sombra. Mas eu juro pra vocês que dá pra usar como contorno e iluminação, ó. Porque é bem aquelas paletinhas de contorno e iluminação. Dá pra usar pra tudo. Sabe aquelas paletinhas coringa que você carrega e você usa como sombra, contorno, blush, iluminação, tudo? Então, são essas paletinhas aqui que inclusive foram as que eu mais gostei. Essa daqui é a modelo A e essa daqui é a modelo E. E também já estão disponíveis no site da loja Mauro Bijuterias, tá? Aí tem aqui também, gente, lip balm vegano. Olha que fofo isso. Deixa eu ver. Porque é lip balm, mas tem uma corzinha, né? Será que tem aqui? Tem sim, ó. Tem uma corzona. Então, ele é como se fosse um glosszinho, um batonzinho mesmo aqui e vegano. Aí vieram várias cores. São quatro tonzinhos desse balm aqui, vegano, da Belly Angel, que eu achei fofo demais. E por último, eles me mandaram aqui, ué, base! Acho que a Belly Angel lançou outra base, gente. Hora de testarmos. Ela mandou aqui a cor 2 pra mim. Bora testar, vamos ver qual a diferença dela pra outra da Belly Angel que eu já tenho. E eu conto pra vocês também, tá bom? Agora vamos para a nossa queridíssima Mahave, gente. Eu não tô mostrando as caixinhas pra vocês, porque como veio do Brasil, minha mãe trouxe tudo assim, ó. Em saquinho pra mim, em bolha, pra não prejudicar na mala, tá? Mas a Mahave também tá cheia de novidades que eu já vou gravar essa semana pra vocês. Então aqui a gente tem, ó, faixinha facial. Deixa eu abrir, gente, porque sou dessas, quero já cutucar. Ó, plástico com zíper, que dá pra você manter ela aqui. Ai, que bacana, ó. Já vou usar pra gravar hoje. Serve pra você não sujar o cabelo quando você estiver aplicando maquiagem ou lavando o rosto, etc e tal. Gente, eu tava louca por isso aqui. Eu vi na feira que tava lá como lançamento, mas ainda não tinha disponível e eu queria muito uma dessas. E agora eu tenho e agora eu vou usar também. Aliás, não veio só essa faixinha, veio a toalhinha, ó. Ai, essa toalhinha também é muito fofa. É aquela que a gente lava o cabelo, prende aqui bonitinho e aí consegue fazer os nossos cuidados faciais com a toalhinha no cabelo. Ai, elas são muito, muito, muito macias, gente. Macias demais. Ai, tem mais um aqui que é uma toalhinha de rosto. Deixa eu ver o que que é. Makeup clean é pra tirar toda a maquiagem sem agredir a pele. Gente, eu tenho toalhinha demaquilante, inclusive da Mahave, uma rosinha compridinha, mas o tecidinho é diferente desse daqui. Já tô querendo testar essa daqui da Mahave pra ver. Amo essas toalhinhas, gente. Elas são muito práticas pra retirar maquiagem. Me mandaram reposição também. Por quê? Porque eu amo tanto o meu higienizador de pincel, gente, que o meu acabou. Então a Mahave me mandou outro de reposição. Me mandou também outro isotônico. O meu de água de coco, que também tinha acabado. E eu não vivo sem, eu amo, gente. Já vou levar aqui pro meu cruzeiro no final de semana, porque eu realmente não vivo sem. E ela me mandou também a reposição do delineador. Então esses daqui não são lançamentos, é porque os meus já tinham acabado mesmo. E a Mahave me mandou de novo. Mas sim, nós temos um lançamento bafônico aqui, que são as Jokers, né? Quem me acompanhou nas redes sociais viu que quando eu estive lá na feira, na Beauty Fair, nossa, a Mahave tava com muitos lançamentos bafônicos de paletas Joker. Eu tenho a minha primeira e amo. Aí agora ela lançou essa daqui, ó, que é a de glitter em gel. Gente, mas não é qualquer glitter em gel, vocês não têm noção. Além das cores serem lindas e coringas, aquela que a gente realmente usa agora pro final do ano, então que a gente vai fazer trucentas makes pra festa, os glitters realmente ficam. Não precisa dar colinha, ó. E elas transferem quando a gente realmente aplica, ó. Quase nada no meu dedo, tá vendo? Então eu tava louca, já tinha visto as meninas falando, ó, dá pra você, você pode espalhar na mão bonitinho, na mão, né, no caso, nos olhos, que não vai grudar de volta no dedo, ó, tá vendo? E as cores realmente vão ficar. Então essa semana ainda vai ter make bafônica, usando essa paleta Joker aqui. Essa daqui é a Joker glitter em gel. Mas tem, se não me engano, mais três ou quatro a caminho, que eu também estou louca pra usar. Mas vamos por parte, gente. Vamos testar essa novidade aqui essa semana. E quando chegar as outras, nós mostramos pra vocês também. Tem novidade também aqui da Benefit, gente. Benefit, nossa, os produtos da Benefit são maravilhosos. E é uma novidade importada, mas eu recebi da Benefit do Brasil, que eu sou embaixadora da Benefit do Brasil, né? Então eles sempre me mandam produtinhos, tem umas bases lindas deles que eu vou testar. Acho que eu vou fazer uma make aqui completa com os produtos que eu tiver da Benefit pra vocês, tá? E aqui nessa caixinha desse mês, que é do Clube Pink. Do Clube Pink, se eu não me engano, é uma caixinha de assinatura, gente. Deixa eu ler aqui rapidinho pra eu poder explicar pra vocês. Eu acho que é uma caixinha de assinatura. Confiram no site da Benefit, gente. Benefit.com.br, que é a Benefit do Brasil, que com certeza lá tem todas as informações bonitinho pra vocês, tá? Então aqui veio... Nossa, os produtos de sobrancelhas, eles arrasam. Vem esse Brow Stylers aqui. Será que é Stylers que fala? Acho que é assim, né? E as embalagens são ricas demais, gente. Olha só, é aquelas canetas de sobrancelha, só que de um lado... Ai, não é caneta não, que isso? É tipo pozinho. É assim, ó, gente. Tomara que a câmera foque pra vocês conseguirem ver. Tem como se fosse o formatinho de um aplicador de batom, sabe? Só que é bem mais fininho e é pó que tem na ponta. Deixa eu ver. Já catei o espelho aqui. É pra você corrigir a sobrancelha mais de levinho. Se você quiser com pó, embora precisa que fazer a minha, né, gente? Tô aplicando assim bem de qualquer jeito mesmo, mas dá pra corrigir a sobrancelha só com pozinho. E do outro lado aqui é a caneta retrátil. É a caneta? Deixa eu ver o que que é. É isso mesmo, ó. É a canetinha retrátil pra você fazer os riscos mais precisos da sobrancelha. Nossa, que demais isso. E aí depois você pode completar com pó. Fiz de qualquer jeito, gente. Mas assim, em três segundos, olha a diferença que já deu. Rico! Adorei, Benefit. Thank you! Obrigada! E aí tem aqui um corretivo. Só que por que que eles mandaram a cor número 6? Acho que vai ficar um pouquinho escura pra mim. Não! Eu vi aqui, achei que fosse ficar escuro, só que é um corretivo da minha cor mesmo. Deixa eu ver. É, vai me servir. Uhul! Que legal, gente! Amei! Obrigada, Benefit. Essa daqui é a Boing K-Class Concealer. Minha cor é a cor número 6, tá? Talvez a cor um pouquinho mais clara serviria mais pra iluminar. Só que a gente vai testar também pra poder mostrar tudo pra vocês, tá? Próximo recebidinho aqui, gente. Esse daqui não foi de marca que me mandou. Quem me mandou foi a minha amiga Ariane Jeremias, tá? Ariane Jeremias tem uma loja online. Inclusive, ela está com promoção da Black Friday com produtos da Natura. E ela vende Natura e ela vende Eudora também. E de tanto que vocês me pediram, claro, obviamente, ela me mandou aqui a base nova da Eudora. A Aqua Effect Tratamento Segundo a Pele, que nós também teremos resenha aqui em breve pra vocês. E ela me mandou a base fluida HD da Natura, que também todo mundo falou bastante. Sim, gente, com certeza nós teremos resenha dessas duas bases aqui. E eu vou deixar o link da loja dela online. Se você não tem uma consultora Natura, compre lá com ela, gente. Porque além de vender online, ela também tem vários cupons e dá vários descontos lá pra vocês, tá? E tem a promoção da Black Friday lá rolando também. Obrigada, amiga. Eu com certeza vou usar e vou resenhar aqui pras minhas meninas, tá? Os próximos recebidinhos, gente, vem de Ruby Rose! Uhul! Ruby Rose estava cheia de lançamentos lá na feira. Só que além dos lançamentos da feira, ela me mandou aqui vários produtinhos também. Olha só nesse cerco linda, gente. E olha a quantidade de produtos que cabem aqui dentro. Primeiro, deixa eu mostrar o primer fixador à prova d'água, né? Que esse aqui, se eu não me engano, eu peguei lá na feira. Veio no meu press kit, mas eles mandaram outro. Esse daqui é um primer, gente, que ele é fixador de glitter, tá? Quando eu recebi, quando eu peguei ele lá na feira, eu também me confundi. Eu achei que fosse um primer facial, só que ele é como se fosse uma colinha de glitter. É um fixador à prova d'água. Então, esse aqui eu já tenho e eu já usei só uma vez, mas quando eu gravar o próximo vídeo da Ruby Rose, eu falo mais dele pra vocês e dos demais lançamentos da Ruby também, tá? E não veio só esse primer aqui dentro da sacolinha, veio novidades também. E olha que novidades fofas! Eu peguei quatro aqui na mão, mas acho que são cinco, deixa eu ver. Seis? Se bobear, acho mais um, mas acho que foram só seis mesmo. Seis lip oils, gente. Olha que fofas essas embalagens da Ruby Rose. Olha só! Com seis lip oil. Lip oil é um super hidratante facial pros lábios, gente. Super master. Então, o que vai mudar aqui? São os saborzinhos, né? Deixa eu abrir um aqui. Vou abrir esse aqui roxinho, que é o de uva. A gente passa por cima do lip tint, passa tudo, tem nada não. Cheiro de uva. Olha! Então, tem o de uva. Esse rosinha aqui é o de morango. Aí, esse daqui é o de laranja. O azulzinho é de menta. Vixe, como será que é o de menta? Vamos abrir o de menta. Porque a pessoa não aguenta, né? Ela não quer só mostrar. Ela quer mostrar e quer usar também, né? De menta é de menta, gente. E tem gosto de menta. Não sei se serve pra hidratar, mas dá vontade de comer. Aí, tem o verdinho, que é de maçã verde. Avermelhadinha é um rosa um pouquinho mais escuro que o de morango, ó. Tá vendo? Que é o de melancia. Então, são seis sabores de lip oil que a Ruby Rose lançou. É diferente dos outros lip oil que eu já tenho, tá, gente? Vou deixar pra falar pra vocês em vídeo. Veio um monte de batons aqui, gente. Muitos. Não sei se eu vou conseguir segurar todos aqui na mão, mas... É tudo isso de batom. E são batons... Metallic Cool. Eu vou abrir só um, tá? Eu quis abrir aqui, gente, porque apesar dele chamar batom metálico, na embalagem não parece, ó, como eu previa, não parece aqueles batons metalizadão, sabe? Que foram lançados um tempo atrás. É um brilhinho muito discreto, olha só. É como se fosse um batom mate com aparência de gloss. Essa cor que eu abri aqui é a cor 063, mas eu contei aqui 18 cores de batons, tá? 18 cores são lindos, hein? Lindo. Vamos ter vídeo, óbvio, né? Vocês sabem. E não parou por aí. Ainda tem mais lançamentos, olha. Tem blushes. Olha que... Gente, que gracinha. É muito fininha essa embalagem. Olha, ela é mais fina que o meu celular. Ela é muito, 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 muito fininha. Petit de tica. Tem várias cores também aqui, ó. Essa que tá na minha mão é a 03. Se não me engano, são 6. Aí tem a 01. Olha que linda essa. Aí tem a 05, que é mais bronzerzinha. Acho que dá pra usar como contorno aqui também, hein, gente? A 04 e a 02. Mas acalmem os ânimos, meninas, porque vocês sabem que nós teremos vídeos aqui em breve, mostrando todas as novidades aqui pra vocês, né? Agora vamos para a Miss Lari, gente. Também eu tô sem a sacolinha oficial, tá? Porque, como eu falei, veio tudo na mala da minha mãe. Mas olha a quantidade de produtos e de novidades que a Miss Lari também me mandou, gente. Muitos produtos. Ela me mandou aqui, bocão, deixa eu ver se é os que eu já tenho. Bocão. Esse aqui é transparente. Eu acho que os que ela me deu da outra vez tem corzinha. Eu vou confirmar pra mostrar aqui pra vocês. Ela me mandou todos os touches. Quem assistiu o vídeo que eu fiz, gente, com os lançamentos da linha Touch Me? Viu que eu reclamei lá com eles que eu só tinha a cor Ananda e eu simplesmente me apaixonei por esses batons da linha Touch Me. Eu falei, eu quero, eu quero, eu quero! E eles me mandaram, gente! Tem mais aqui. Eu tô contando quatro. Eu não sei se são quatro ou se são seis. Eu vou confirmar com a Miss Lari pra depois contar pra vocês, tá? Eu não vou fazer swatch das cores aqui nesse vídeo, porque, obviamente, nós teremos vídeo que eu vou gravar agora, gente. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou mostrar em detalhes essas novidades da Miss Lari aqui pra vocês, tá? Então vieram aqui os quatro batons, pó iluminador e o pó translúcido. Esse aqui eu já tinha visto na feira também. Não vou dar spoiler, gente. Vocês vão ter que assistir o meu vídeo. Tá uma gracinha, embalagem toda rosinha, toda fofa. E tem o pó translúcido matificante que... Vamos mostrar aí em vídeo pra vocês. Eles me mandaram uma reposição também do sabonete líquido demaquilante, que eu já falei muito bem desse sabonete aqui pra vocês, gente. Ele não é lançamento, mas é um sabonete que eu gosto muito. Usei o meu até o final. Agora eu ganhei outro e vou botar no uso aqui também. Tem uns lançamentos aqui, gente. Blur You. Ah! E eu acho que eu ganhei todas as cores! Uhul! Tê, 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 tê. Tem aqui o Blur You. Calma aí, que eu acho que são dois tipos de produtos diferentes. Só um segundinho, deixa eu me entender aqui. Gente, que linda! Nossa, a Miss Lair tá arrasando. Eu sou muito orgulhosa, gente. Eu sou muito orgulhosa dela, gente. Porque eu conheci a Miss Lair assim, piquete e tica, sabe? E olha só, os produtos dela agora parecem produtos gringos assim, sabe? Então veio aqui o Blur You, que é um primer facial, gente, com efeito Photoshop. Então eu acho que é um primerzinho com cor. Eu vou abrir só uma corzinha aqui pra ter certeza, que são dois tipos de produtos mesmo. Deixa eu ver essa cor que eu abri aqui, calma aí. É, tem a beige claro, a beige e a beige médio, tá? Eu vou pro beige médio, que eu acho que é a minha cor mesmo. É, gente, ele é como se fosse um primerzinho. Vou aplicar só aqui no cantinho. É um primer com cor, efeito Photoshop, sabe? Vou deixar ele aqui um pouquinho, porque eu vou abrir o BB Cream. Eu não sei se esse Blur You são só essas três cores, tá, gente? Talvez eles não soubessem qual é a minha cor exata e mandaram as três. Pode ser que tenha mais, mas eu vou descobrir e no vídeo vocês vão saber. E o BB Cream é assim, ó. Eles me mandaram quatro cores, que lindo. É lindo, gente. Oito em um esse BB Cream. Realça a beleza da pele, disfarça as imperfeições, tem ácido hialurônico, vitamina E, hidrata, suaviza e ilumina. Eu tô procurando aqui a cor, gente. Esse que eu abri a cor 1, eu acredito que não vai ser a minha cor, né? Que a cor 1 deve ser a cor mais clara. Mas eu vou abrir ela mesmo, tá? Que vai ficar bem clarinho. Só pra vocês terem uma ideia aqui. Nossa, o clarinho, ele é bem clarinho mesmo, ó. Então, atenção, branquinhas. Temos um BB Cream bem clarinho aqui pra vocês. Mas, no vídeo que eu gravar aqui, que vai ser agora, assim que eu terminar esse, eu já mostro todas as cores pra vocês também, tá bom? Vou confirmar com eles quantas cores tem certinho. E eu vou gravar já, assim que eu terminar esse. Muito obrigada, Miss Lari. Vocês sabem que eu tenho vocês no meu coração, que vocês são tão maravilhosos. E bora testar tudo isso aqui pra compartilhar a nossa opinião. Essas novidades da Miss Lari, vocês também encontram lá na loja Bella Kill, tá, gente? O link tá aqui na descrição do vídeo. E o meu cupom de desconto também. Meu cupom de desconto, acho que é Sandra Pinato do Minusco. Mas eu deixo sempre aqui na descrição, tá? E vamos aqui pro último recebido. São duas caixas que eu recebi, tá, gente? Da Vizela Cosméticos. Amo, Vizela. Amo. Eu tenho experimentado os produtinhos deles e tenho amado. Os press kits deles são maravilhosos, gente. Olha que graça esse kit aqui que eles fizeram para a sobrancelha. Lindo, 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 lindo. Ai, meu Deus. Veio até com espelho, gente. Olha que coisa mais fofa. Amo, Vizela. Veio espelho, veio pincelzinho de sobrancelha, veio aqui os pozinhos de sobrancelha, ó. São, parece que são só dois tons, mas não são, tá, gente? Eu não vou abrir agora, que eu vou mostrar pra vocês em vídeo também. Mas cada um desses daqui é dividido no meio, então tem duas cores clarinhas e tem duas cores escuras aqui também, tá? Eu mostro pra vocês em detalhe no vídeo que eu fizer, porque eu vou fazer vídeo mostrando essas novidades aqui também. E vieram aqui três cores de gel para sobrancelhas também, ó. Mostrar só um, mas são... Gente, enorme isso aqui. Dá pra você usar a vida toda e deixar de herança pros netos. De tanto produtinho que tem aqui. E aí veio com o papelzinho aqui, né? Aquele olhar arrasando e sabe aquele detalhe que quase ninguém percebe, mas que tem certeza que faz algo diferente? Será o cabelo? Será um batom novo? Caprichar nas sobrancelhas é ingrediente secreto de uma make arraso. E aqui você encontra esses tesouros que eu separei pra vocês. Muitos beijos e pandacórnios, Vizela. Sim, gente, é verdade. E eu já falei isso pra vocês outras vezes, que a sobrancelha faz muita diferença na maquiagem, tá? Sempre falo pra vocês. Então, quando vocês não fizerem maquiagem, corrijam pelo menos a sobrancelha. Então a gente vai ter vídeo aqui, eu vou falar sobre isso pra vocês. E tem o outro segundo press kit aqui da Vizela, gente. Ai, que fofo! Eu sei que a Vizela tá até com promoção, eu vou falar lá no Instagram. Então me acompanhem lá no Instagram, que eu conto tudo pra vocês lá, ó. Vem essa bolsinha fofíssima, se eu não me engano, com 150 reais em compra. Você ganha essa bolsinha. Que isso, gente? É um porta-retrato. Oh, meu Deus! Tô fofo de bonitinho! Oh! É um porta-retrato mesmo que veio! Que lindo! A Vizela! Não aguento vocês. Vocês são fofos demais. E aí vieram aqui os seis tons dos glosses que eles fizeram com efeito holográfico, tá? Que eu também não vou mostrar todas as cores aqui pra vocês, mas em vídeo eu prometo que eu mostro tudinho, tá bom? Muito obrigada, Vizela. Aliás, não só a Vizela, mas todas as marcas que me enviaram todos esses produtinhos, que eu acho que acabou, gente. Eu acho. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu faço uma adenda aqui depois pra vocês. Mas agradeço de coração a todas as marcas que se preocuparam comigo e me enviaram esses produtinhos com muito carinho. Vamos ter vídeo, sim, falando de todas essas novidades. Gente, vão comentando aqui embaixo o que mais vocês querem saber, o que mais vocês estão curiosas aí que a gente volta pra contar, com certeza. Só não esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e me seguir lá nas redes sociais, gente, que lá eu dou spoiler de tudo. Cada vez que vai chegando um produtinho, eu vou mostrando algumas coisinhas lá pra vocês, tá? E não esquece de correr lá no Instagram da TV Cultura pra votar também no meu sobrinho, hashtag Alexandre Prelúdio. Vou deixar os links aqui também na descrição, gente. Obrigada. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!